Melhor ator N-Sync? Os cinco membros do N-Sync? Não é possível Os membros originais do N-Sync? Não, é sério isso? É o Justin Timberlake? Não faz ideia, só sei o Justin Nicolas Cage Olha, olha que Que elenco Nossa, Forrest Whitaker Ele fez Star Wars Eu adoro o papel dele no Star Wars Inclusive ele fez o jogo O Matthew McConaughey ganhou pelo Dollars Byers Club Não foi? Muito, é Muito bom esse filme E o último ganhador, né Do The Whale O Brandon Fraser O Brandon Fraser é fantástico também Pô, ele já tá bem mais magro desde o Assassin Da Lua das Flores, né Sim, porque lá ele também tá Então, mas aí a gente tem que ver o timing, né Quando será que ele gravou aquela cena Melhor ator, todo mundo botou o Killian Murphy, né Killian Murphy, Oppenheimer Muito difícil não ser ele, né O Brandon Fraser falando do Jeffrey Wright, né Isso Nossa É, ó Estamos em vida com você Simples em vida, né A maneira que você levou, tipo, subiu a régua Ele levou, é O Nicholas Cage é muito engraçado, cara Olha a cara dele Ele ficou com o filme É o Nicholas Cage Isso aí também, viu Ele ficou com uma cara Procura aí Deixa eu ver aqui Ele também, tava no Game of Arts Será que não foi adaptação? Sabe aquele filme que ele interpreta? Eu vejo se não foi adaptação Ele fez o porco, né Ele fez Ele ganhou pela adaptação Adaptação? Foi isso? Mas uma adaptação não foi há muito tempo? 2002 Ah, não, então não são os cinco últimos vencedores, não São vencedores Eu lembro de adaptação Adaptação é bom pra caramba, pô Adaptação é que ele faz Inclusive Tem dois Nicholas Cage lá Eu queria aproveitar Ele é o irmão gêmeo, né Isso Eu queria aproveitar O jeito que ele fala Você sabia que ele é casado com uma brasileira? É? O Matthew McConaughey? Acho que era isso Eu lembro que eu cheguei a ver isso Na época que a gente tava assistindo aquele True Detective Ah, que muito bom Primeira temporada fantástica Nossa Ó, eu queria aconselhar pra vocês O Nicholas Cage fez um filme esse ano Muito bom Chama Dream Scenario Que é um filme muito louco Que ele é um cara qualquer Sem professor de escola Ninguém liga pra ele E do nada ele começa a aparecer no sonho de todo mundo No sonho? No sonho As pessoas dormem e sonham com ele Todo mundo E ele fica famoso com isso Mas aí ele começa a fazer umas coisas estranhas Matar as pessoas No sonho Que isso? No sonho No sonho E as pessoas começam a odiar ele na vida real Porque ele mata elas no sonho E aí é um filme muito doido, cara É muito legal Muito legal Com o Nicholas Cage Ou o Ben Kisley O Ben Kisley é fantástico É outro, né Outra lenda É Não, Tílio Eu virei mais fã dele ainda Saber que ele não Não sabe o que é meme Não quer foda-se Pra quê? Foda-se Tanto talento Quanto ele é ideado ele ainda não sabe Eu quero tanto que ele ganha Eu vou ficar tão feliz também O Jaime é muito bom, pai E ele vai muito bem também E o papel dele realmente é muito difícil Porque ele tem que criar um cientista Que faz coisas muito erradas Só que ainda tem uma alma Claro Mas não é isso É louco ver o conflito dos próprios cientistas Porque eles estão atingindo um Um achievement Uma conquista Uma conquista Científica absurda Absurda Eles estão conseguindo avançar a ciência Uma ambição científica, né É, eles estão avançando a ciência Mas de uma maneira terrível Isso E ao mesmo tempo ele conflita com a mente dele Sim É, e ele faz isso muito bem Não, então o Einstein Falando com ele Você sabe Você sabe o que esse cálculo aqui significa, né É Tipo E aquele negócio O Einstein Ele pode nem ter sido Porque o Einstein não foi envolvido No bagulho Porque o Oper No projeto do Mahatma No ego do Oper Raima No projeto do Mahatma Porque ele não queria botar Porque sabia que o Einstein era Porque caralho Tudo foi baseado no cálculo dele, pô Então assim O Einstein também Entre aspas Tem culpa da bomba Porque se não tivesse descoberto Não tinha sido feito Vamos ver Melhor à toa Killing Murphy Todo mundo acertou essa, hein Killing Murphy Boa Boa O cara fez Peaky Blinders, gente Thomas fucking Shelby Ó, o John Krasinski Lindo Lindo Abraçando o Robert Downey Jr Pessoas com quem ele atuou, né E o Oppenheimer Na vida real É um cara que tinha Você olhava pra ele E parecia que A alma dele era profunda Sabe, o cara Tinha esse olhar Penetrante Que o Killing Murphy Faz nesse filme E tem também Eu acho que Casou muito bem, sabe O personagem que ele fez Com ele Legal ele cumprimentando Todo mundo Gente boa Eu sempre observo Nesses detalhes Legal Deixa eu ver se tá Todo mundo cumprimentando Quem que vai cumprimentando Porque tem uns que Às vezes não cumprimentam Já viu Pega Vamos ver o que ele vai falar Tá feliz Ele tá com um CD Ali no paletó? Nossa, do nada Do zero ali atrás Ele abriu Uma UMD de PSP E pôs o disquinho ali Ah, o Lucas Cage Ganhou dois Oscars Uma adaptação Ah, não, não, não Só um Ele ganhou só um Que foi por despedida Em Las Vegas O filme de 96 Ah, então a adaptação Ele foi indicado A adaptação foi indicado Ah, tá Olha os espíritos dele A maior lembrança De atuação Brilhante que eu tenho dele É a adaptação É a adaptação Dramática, né Agradeceu, é É É verdade É, e é o que fala o filme É que depois disso que você fez O mundo vai ser outro E foi realmente É Pro bem ou pro mal A gente vive no mundo Do Oppenheimer É Tanto é que assim Das cenas Quando aparecem as notícias Eu fiquei muito mal Eu fiquei muito mal também Ah, sim Quando começa a sair no rádio As notícias, né A gente vai repercutindo aos poucos Nossa Melhor diretor agora O Spielberg Pô, pica Melhor diretor já? Bota na tela Melhor diretor, gente O Spielberg é simplesmente Um dos melhores diretores da história É Todo mundo votou Nolan Ou vê Bota aí Não, eu não votei no Nolan Não votou Nolan? Não Não É, a Thaís votou no Jorgos Latmans Pobre de criaturas A gente votou no Boa, tá? Boa, tá? Vou avançar mais um Tem que Não, tem que Não, peraí Tá errado essa votação aí Que tal o que ele é uma? Aí Ah, tá pronto Não digo Tem que votar no que acredita mesmo Justine Trier Pelo Anatomy of the Fall Muito bom Cara, na moral Scorsese Eu queria tanto que a Sandra Hiller ganhasse Eu também Né O Nolan Filmando em IMAX aí, ó Você votou nela? O Jorgos Não Eu votei na Emma Mas eu O Jonathan Glazer Muito bom também É, esse filme é sacanagem Eu queria que tivesse uma indicação pra Greta Christopher Nolan Todo mundo acertou Christopher Nolan Tá aí o homem Primeiro Oscar dele, hein É Como diretor É É que ele tá ganhando como diretor, né Eu falei, eles tão devendo Oscar pra ele É, ele tá em Eles tão devendo Eles dão Tem um monte de coisa assim Tava em débito com ele Tava em débito com ele É A música é muito boa A origem, né, galera Filme que ganhou muito Oscar Muito Ganhou quatro O Nolan, ele foi indicado a oito Oscars Caramba Cacete Ele foi três agora, né Por melhor roteiro Melhor direção Melhor filme Ah, tá Não é de direção No Inception foi dois Melhor filme Melhor roteiro Original E no Dunkirk Foram dois também Melhor direção Melhor filme Não vi esse Dunkirk é de guerra, né É E ele foi indicado também Pelo Memento Amnésia Ah, Amnésia Ele foi indicado Legal Ah, o Matt Damon Tá também, né É, cara É verdade, né Ele é o supervisor O supervisor do exército lá É Não vai muito bem também Traeção da equipe e tudo Vocês votaram no Nolan Tem que agradecer a esposa Legal É, o Nolan, assim, sinceramente Tirando o Tenet Tudo que ele fez Eu, né Meu gosto pessoal É Eu achei tudo que ele fez muito foda O Dunkirk é legal também Eu não vi esse Eu quero ver O Tenet eu achei um filme Extremamente pretencioso É, pretencioso, né Muito pretencioso De tipo Cara A música do Piratas do Caribe Piratas do Caribe Piratas do Caribe Piratas do Caribe Que vem no Santos É, a máquina A máquina do Paulistão É, qual Cara, eu acho Eu acho muito importante É, premiar o É, foda a música do Piratas do Caribe Agora, do nada Muito, né Eu acho muito importante Premiar o Nolan Assim como eu acho que Ano que vem De verdade Tem muita chance De ser o Denis Villeneuve É Porque esses caras Além de uma boa direção Eles estão puxando A tecnologia ao máximo Entendeu É verdade O filme deles é O estado da arte Da tecnologia de filmagem Eles usam a melhor câmera Melhor rolo Melhor lente Tudo E por isso que eles falam Pra você assistir Na melhor tela Melhor som Se possível, né O Duna 2 Tem um negócio Muito impactante pra mim Que não é só a telona É o som Tem cenas que O som trema tudo O cinema Treme tudo Com as minhocas gigantes Não, né E ele é um filme Que é pra ser visto No cinema, né O Duna 2, né Eu vou ver de novo Inclusive No IMAX com o Cardoso Ele já viu Mas a esposa dele Não viu E a minha também não A gente vai de novo Eu preciso assistir também Filmaço No JK A gente vai no JK Bora no JK Se eu pegar o Bolão Tá bom Mas eu vou falar Pago Eu vou falar O melhor cinema Que a gente já foi Foi o do Cidade Jardim Ah, adoro Porque assim Que deita Deita Eles levam a pipoca Pra você lá E assim Como é um shopping Que quase ninguém vai O cinema tá sempre vazio Tá muito vazio É bom por isso Então, eu só vejo Os filmes grandes No JK Por causa do IMAX E a maioria dos filmes Eu vejo no Cidade Jardim Eu vi o Muito bom O The Boy and the Harrow Eu vi no Cidade Jardim Você viu quem que é O Umpa Lupa? Quem? Eu não tava olhando É o Hugh Grant É o Hugh Grant Foi nesse filme Que ele falou Ele teve um pronunciamento dele Ele falou assim Que Não é exatamente O papel que ele faria Mas hoje tá precisando Fazer o que aparece Lembra? É, cara Tipo, estamos na pista Estamos na pista Ele acabou de fazer O Dungeons and Dragons Então Tipo, ele diz que Eu acho que também Não queria fazer isso não É, também não é um filme Muito bem conceituado Mas ele tá sempre aí, gente Então, aparece Que a gente teve mais Viu aí Precisa de dinheiro Precisa de dinheiro Money, money, money Ele disse que ele fez Pela grana Interessante isso Caramba Ó, agora só faltam Duas categorias Melhor atriz E Melhor filme Tudo indica Que melhor filme é O Penheimer Não tem como Não tem como Isso, meu voto foi Sandra Hiller É, melhor diretor Foi o Penheimer Tô torcendo pra você Micalha Eu também É minha favorita aí Mas eu voltei na Emma Impressionante que o melhor Roteiro não foi pro O Penheimer, né? É Então, é Mesmo assim Eu acho que ele ganha O melhor filme Porque o melhor roteiro É muito atrelado Com o melhor filme O roteiro foi a anatomia, né? O Scorsese dormindo O Scorsese dormindo O Scorsese dormindo Coitado do velhinho O velhinho, né, galera? É um velhinho, pô E demora a cerimônia, né? Era aí, né, galera? Tipo, a cerimônia não é curtinha 81 anos, né? Nossa, sim Eu preciso ficar corcundo aqui um pouco, gente Que eu tô muito Isso Tá uma esticadinha Eu queria agradecer o seu Oscar Ao Gabe Neal Que sempre me apoiou o tanto Entendi Sempre me ajudou E lutou por mim Obrigado, Gabe É por você que eu estou aqui hoje Obrigado, Gabe Obrigado, Gabe